E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera, hoje vai ser a vingança, galera, a vingança, depois eu vou explicar pra vocês, mas primeiro eu quero aqui pedir muito obrigado pra vocês, um salve pra geral, beleza? E fica ligado que se você tiver um comentário top aí, eu vou tá colocando seu nome na descrição, fique esperto aí, na verdade não, na capa dos vídeos, vocês viram lá no cantinho direito lá em cima, tem o meu rosto lá, eu coloco o nome da galera lá, beleza? Vocês podem fazer parte aí da família Tubarão aí, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos com tudo, se inscreve no canal se não for inscrito, galera, e o canal novo conto com a ajuda de vocês, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí pra dar uma moral aí, olha o que eu tô levando aí, galera, a gente vai invadir com tudo aqui, vai ser, opa, tô com muita parada aqui, vamos lá, vamos botar pra encher aqui, ó. Vou botar pra dirigir aqui, galera, vai ser a minha vingança, por quê? Da última vez que eu fui lá, eu morri, não deu tempo de voltar, galera, eu tentei e acabou o tempo, agora cadê, 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 parada aqui, ó, parada de descanso aqui, ó, vamos invadir com tudo aqui, vou botar na corrida aqui, galera, vamos metralhar geral. Rapaz, eu nem gravei, galera, eu nem gravei, fiquei tão puto que eu nem gravei a derrota, entendeu? Perdi tudo que tinha lá porque o tempo acabou, cara, eu voltei pra casa, o tempo acabou, mas vamos lá, vamos entrar com tudo aqui, galera. Mas, galera, dá uma moral aí no canal novo, dá uma moral aí no canal novo, o link tá na descrição, beleza? Vamos lá, vamos todo mundo em peso lá, tubarão, hashtag, inscrito novo no canal novo lá e vamos que vamos, galera. Rapaz, o pessoal fica reclamando, pô, toda hora tu fala, galera, fala, galera, vou fazer o quê? No meu jeito, né, cara? No meu jeito. Olha isso, galera, olha isso. Tem os candangos ali, beleza, vamos apertar aqui, ó, vamos ver se eles... Esse, o problema, galera, que... Ó, mandei um belezinha pra eles ali, vamos baixadinho aí, ó. Beleza, o cara tá guiando, tá vendo a gente aqui, olha ali a horda. A horda não veio, né? A horda não veio, né, galera, ó. Vamos ter que sapecar eles aqui mesmo, galera. E olha lá, ameaçou, dá um teca, hein, galera. Ameaçou, dá um teca, sai daqui, sai daqui, mete o pé. Esse viado aqui atrapalha, né, galera, quando tu bota no automático aqui, ó. Galera, eu vou botar no automático aqui, ó. Show. Um gatinho comido aqui todinho aqui, ó. Não pode morrer, galera, não pode morrer. Matamos geral? Matamos geral, não. Ó. O que que tu me errou gastar com vida toda aqui, destruindo geral? Foi fácil, galera, foi fácil demais, olha isso. Ah, moleque. Tá fácil essa parada aqui, porra, também. AK-47 modificada, cara. É carne de pescoço, galera, é carne de pescoço mesmo. Vamos pegar logo do seu otário aqui, ó. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, ó. Vamos botar pra cá, paradinha pra cá. Essa paradinha aqui a gente pega também. A roupa, galera, a roupa tá com... Ó, eu vim até com a minha roupa aqui, cara, olha isso. Porra, eu dei mole, galera, pra ter vindo com essa roupa que ele tá aqui, ó. Vamos, vamos, vamos pegar a tinta aqui, ó. Ah, moleque, aí sim, ó, pegar essa comida aqui. O chapéu, não vou pegar esse chapéu moqueirana não, galera. Vamos ver aqui, ó. Opa, porretão. Água. Chapéu aqui. Isso aqui, isso aqui. Mas não tem muita coisa não, galera. Não tem muita coisa pra levar, não. Vamos lá, vamos lá com tudo aqui, ó. Ah, agora tem uma gloquezinha ali, ó. O peito, galera, o rapaz. Vamos botar a comida pra lá. Vamos jogar essa parada pra lá. Tinta. Vamos tirar esse capacete daqui, galera. Vamos trocar por esse daqui. Beleza? Aquela bota ali a gente troca por essa. A camisa a gente troca ali. Beleza? A gloquezinha aqui. Vou trocar pela tinta, galera. Vou trocar pela tinta porque... A gente tem muita tinta, galera. Muita tinta mesmo. Vamos lá. Vamos deixar essa calça ali. Eu quero pedra, galera. É que eu quero pedra. Vamos lá. Beleza. Deixamos o candango caído ali. É muito viado, cara. Muito bicho aqui. Galera, agora eu tô pensando aqui. Como é que a gente vai continuar a nossa gameplay aqui, hein, galera? O que a gente vai botar aqui pra esvaziar, beleza? Vamos beber uma água aqui. Beleza? Show. Esvaziamos. Bonito. Joga pra lá, ó. É, a katana tá aqui, hein, galera. A katana tá aqui. Só esperando a gente. Essa parada aqui, ó, galera. Ih, papai. Vamos dar um mijão nele. Vamos dar um mijão nele. Vamos dar um mijão nele, ó. Ha, 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 moleque. Aí sim, hein. Aí sim tirou onda, hein. Caraca, o outro. Como é que tá deitado ali? Como é que tá morto ali? Todo... Olha aqui. Todo destruído, mano. O bagulho tá bugado. Perninha cruzada. Braço cruzado. Olha o outro. Ah, tá morreu dando banana? Pô, essa porra mesmo? Que isso. A vacalhação, hein. A vacalhação legal. Vamos ver aqui na moto de novo aqui. Que a gente tira aqui, galera. Opa, peraí. Joga pra cá essa parada aqui. Aquele kit médico ali. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. É tanta coisa que a gente até se perde, cara. Tanta coisa que a gente se perde. Eu vou fazer... Eu vou deixar essa glock aqui, cara. Eu vou deixar essa glock aqui. Vamos pegar essa roupa aqui. Essa parada aqui eu vou deixar. Por enquanto não tem muita utilidade, não, galera. Por enquanto não tem muita utilidade, não. Vamos ver essa outra moto aqui que tem pra gente aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tinha um baúzinho aqui, né, galera. Vinha um baú aqui. Opa. Cartão vermelho. É cartão vermelho, né. Vamos botar aqui no lugar dessa calça. E aqui, galera. E aqui. Militar, galera. Militar. Vou pegar essa parada aqui porque eu quero mudar a cor da nossa moto, galera. Quero mudar a cor da nossa moto. Vamos lá, rapaz. Rapaz. Vamos colocar aqui, cara. Vamos colocar no lugar dessa calça aqui, galera. Vamos colocar no lugar dessa calça aqui. Vamos jogar pra cá e vamos... Vamos usar aqui, ó. Quatro. Beleza? Vamos jogar aqui pra encher, beleza. Opa. Que isso? Mais duas aqui, ó. Show. Limpamos aqui. Combustível é combustível, né, galera. Combustível é combustível. Vou usar essa água toda aqui, galera. Vamos jogar essa parada fora aqui porque eu não preciso dessa parada aqui mais, não. Vamos lá. Tinta. A gente vê essas tintas aqui, cara. Eu só vou deixar. Vamos ver a tinta azul aqui se ficou tinta azul pra cá. Ficou nesse candango aqui tinta azul. Não, tinta azul não ficou, não. Não ficou tinta azul não, beleza. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Tá maneiro. Ó, galera. O item que eu preferi foi esse aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos participar nossa gameplay aqui. Vou partir lá pra casa. Não, rapaz. Tem nosso baú aqui pra gente guardar as paradas aqui, galera. Olha isso. Tubarão dando mole pra cojar aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos guardar essa calça aqui. Show de bola. Beleza. Vamos botar aqui o combustível aqui. Vamos encher aqui. Show. Aí sim, hein, galera. Aí sim. Galera, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou invadir com o que eu tenho aqui. Comida ali provavelmente vai acabar. Eu vou trocar aqui pela katana. Não vou dar mole. Vamos jogar essa parada aqui na moto. Vou jogar essas paradas aqui na moto, cara. Vai que eu perco. É. Vamos botar o rachacuca aqui. Vamos botar o rachacuca no lugar da katana aqui. Vamos invadir uma brincadeira aí, galera. Vamos invadir uma brincadeira aí. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá na floresta nível 3. Ou na pedro. Na floresta a gente precisa de madeira ali pra poder fazer... Pra gente poder fazer as nossas paradinhas ali, beleza? Vamos gastar uma corrida aqui. E vamos que vamos, galera. Que a gente precisa, sabe o que, galera? Fazer a nossa tábua. Entendeu? Pra botar o nosso muro no nível 2. Eu senti que vocês curtiram demais. Quem quer ver mais uma série da A Fortaleza, galera? Eu ajeitando minha base lá contra o Multiplay. Quem deixa no comentário aí quem quer. Hashtag A Fortaleza. Só isso, galera. Só isso pra poder dar uma moral aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos ali. Que aqui, cara, tô com muita arma, galera. Vou mostrar pra vocês em breve o meu arsenal, cara. Vocês vão pirar com o meu arsenal. Cara, sabe o que é isso? É invadindo o bunker direto, galera. Invadindo o bunker direto. Aí acontece isso. Você consegue... Vocês viram isso? Aí o que acontece invadindo o bunker, galera? Você consegue sete armas sempre que você invade lá, entendeu? Quando eu vou gravar um vídeo aí, eu invado o bunker o mais rápido possível. Pra galera poder ver uma parada top, né, galera? Ver uma parada top. Agora, quando eu tô de bob aí, igual da última vez aí, que eu só fiz o vídeo... Os dois últimos vídeos aí, que eu só fiz o vídeo limpando o bunker lá, que que veio, pá, não sei o que lá. Foi porque eu tava querendo... Não vou pegar fruta, não. Porque eu tô com muita comida ali. Tava querendo economizar armas, né, galera? Então, você gastar uma arma de fogo e você pega sete. Tá muito top, muito top mesmo. E quem viu o meu vídeo, viu que eu peguei várias, várias coisas de... Opa, mete aí, ó, show. Roda aí, ó. Toma, toma. Arranca o cucurucu dele. Explodiu pra fora do mapa aqui a cabeça do otário, beleza? Vamos comer aqui uma parada aqui, ficar 100%. Aquele macetinho, galera. Eu vou dando a volta olímpica aqui, de boa. Ó, ó, ó. Vai tomar. Toma, tomou. Tomou agora. Caraca, depois eu venho nele, galera. Depois eu venho nele, que aqui é a matança. Ih, olha lá, tá igual a gente. Beleza, beleza. Só que a nossa roupa é mais potente. E enche aí, ó. Toma. Caraca, não morreu. Que isso? Pegou uma pedrinha aqui, ó. Vamos comer uma parada aqui. Show, fica logo 100% aqui, galera. O problema... Ah, moleque, isso aqui eu quero, hein. Isso aqui eu vou querer. Isso aqui eu vou querer. Opa, depois eu pego aí e dá uma porrada nele. Show. Dá outra. Afunda. A cabeça voa longe. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Vou pegar nada agora aqui não. Depois eu pego, beleza? Depois eu pego as paradas ali. Vamos que vamos aqui que a gente vai... Passar pela segunda vez aqui na nossa... Pela primeira vez na nossa moto, né. Ó, já tá vindo o verdinho ali. Vai cuscando a gente. Vai tomar. Show. A gente dá a voltinha nele aqui, ó. Cotário. Beleza. Caraca, malandro. Essa parada aqui é carne de pescoço, hein, galera. É carne de pescoço. Veio o gordão, veio o gordão. Vamos lá, beleza. Vamos arrancar ele no meio aí. Tomara que não acabe. Quase, galera. Tá dando um lagzinho, hein, galera. Tá dando um lagzinho aqui. Pega outro... Beleza. Tá maneiro. Fez covardia, né. Vai voar a cabeça dele. Pô, não gostei não, hein, galera. Não gostei não. Depois eu pego essas paradas aí, galera. Depois eu pego essas paradas aí. Vamos lá. A nossa moto tá aqui. Não dá pra guardar nada. Vamos comer uma parada aqui, né, galera. Vamos comer uma parada aqui. Pô, se esse forno aqui dá pra colocar mais, acho que não dá mais pra colocar forno lá, não. Só dá dois. Mas eu vou guardar, galera, porque... Às vezes o traficante pede essas paradas, né. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos matar o zumbi todinho aqui, galera. E vou... E vou deixar na automática aqui. Vou encerrar o vídeo, que senão vai ficar muito longo, né. Parada de descanso. Tá vindo atrás da gente, gordão. Olha lá. Cheiro de... Beleza. Show. Toma. Toma, seu otário. Toma aí, ó. Rapaz. Eu tenho que correr, né. Não era cedo ou outra lá ou já era. Olha lá, viu. Puts. Vamos ver se tem um... Tem uma cordinha aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos com tudo. Come uma carne aí, galera. Come uma carne aí, que ainda vai abrir espaço aí pra gente aí. Beleza. Show. Ah, veio assim. Ah, safado, hein, galera. Safado, hein. Arranca a cabeça dele. Arranca a cabeça. Queria a cabeça, mas arrancou as pernas só. Acho que tá maneiro. Ah, moleque. Tubarão se amarra, mano. Tubarão se amarra nessa... Nessa arma aqui, cara. E ela bota no automático e pega ele ali. Tá de pistola. Safado. Parte ele em dois. Parte ele em dois. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, galera. Cara, esse é covardia, né, galera. É uma Glock michuruca, cara. Uma Glock michuruca mesmo. Caraca, rapaz. Impressionante. Vamos botar aqui. Só a gente dizer que não pegou. Uma Glock desse otário aí. Porra, Kef. Tá sinistro. E manda os caras porra pelão pra gente. E a gente não consegue pegar nada de volta. O cara nem aplicou direito na gente, cara. Era pra vir sempre full essas... Essas armas aí, cara. Porque... Eles vêm aqui. Os zumbis não pegam ele, entendeu? Eles vêm do jeito que quer esse. Querendo sapecar a gente. Mas vamos lá. Vamos pra meiuca aqui, galera. Vamos pra meiuca. A gente tá bonito na fita aqui, ó. O que tiver lá na nossa frente aqui. A gente vai abaixadinho aqui pra tentar destroçar aqui com... Olha o que eu vou fazer com ele, galera. Olha. Caraca, hein. Que ridículo, malandro. Um bichão desse... Todo aí na mão. Ele não deu um... Vamos ver o que a gente faz com esse luva aqui, ó. Ah, aí sim. Olha o verdinho aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Caraca, ele tá batendo bonito não, hein. Porra, chamei o gordão sem querer, galera. Chamei o gordão sem querer. Que mole que eu dei. Vai quebrar a nossa arma aqui. Aí a gente pega e troca pela... Pela katana, galera. Pela katana. Vamos lá. Katana é rapidão. Olha a velocidade da katana. E a katana arranca, se não me engano, 25. Aí voou longe. Cara, a maneira é a parada quando voa ali a... A cabeça do revista parece um bagulho tipo um... Sei lá, mano. Que parada é aquela ali, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai cuspir não. Eu já cuspir, galera. Já fujou, gente. Já era. Já era. Desisto, galera. Desisto. Eu não consigo ganhar essa desgraça aqui sem ser sujo, mano. Impressionante, cara. Porra, eu fico bolado, mano. Vamos lá. Vamos ver os baús aí, galera. Vamos ver os baús. Rapaz, parada de descanso. A vingança. Opa. Tem umas paradinhas top aqui, hein. Vamos usar tudo aqui. Beleza. Essa parada aqui eu quero. Esse ouro aqui. Vamos nesse ouro aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Beleza. Vamos pegar logo aqui, ó. Isso aí. A gente vai chamar todo mundo mesmo. Impressionante todo mundo. Então nós vamos partir pra ignorância aqui. A gente é ogro. A gente aqui é ogro, mano. Todo mundo aqui é carne de pescoço. Beleza, galera. Ó. Não curti. Não curti. Vamos lá. Opa. Um carro caído aí. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos pegar aí, galera. Vamos pegar tudo que tem direito que aqui é tudo nosso. Pô. Nada de bom, cara. Nada de bom. Mas tá maneiro. Tá maneiro, galera. Vamos lá, vamos lá. Galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Era mais porra vingança lá dos motocleros lá que barulhou a gente. Valeu. Barulhou a gente mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui é zumbi. Beleza. Matamos todo mundo já. Já matamos todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O resto aqui eu vou detonando aqui. Valeu? Então tamo junto aí. Um abração. Foi. E aí